Já passamos de 44 Atenção Toma distância de bola, de perto direita Correu para a bola, bateu a bola, passa a gol Gol, 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 gol Gol 1, 0 Willian Lateral direito bateu forte de perto Forte demais No canto esquerdo do goleiro Basando de forma notável, notável Momento maior pro futebol Inaugurando o marcador do Miramão Quando eram decorridos 44 minutos É o gol De William 12 as costas 1 a 0 cruzeiro Atenção, expectativa da torcida celeste Em todo o planeta azul Cruzeiro vence de 1 a 0 Pode defender Atenção, correu de ler Correu, bateu pela pasta Gol, 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 gol 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 Cruzeiro de 9 Ruan de 9 Bateu de perna direita Forte No ângulo esquerdo superior Na cidadela de Gabriel Fazendo de forma notável Notável Momento maior do futebol 2 a 0 para o cruzeiro Aos 41 minutos Da etapa complementar